Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo e esse vídeo é um vídeo bem bacana, porque é uma coisa que eu gosto muito na caçadora é a respeito da troca de cano, tá? A troca de cano na caçadora é muito, muito fácil, muito simples então a caçadora te permite você testar vários canos, tá bom? Então, por favor, fiquem até o final Então, pessoal, muitos e muitos clientes e muitas pessoas também que fazem customizações customizações de árvores de recumprimento e árvores de mesa de árvore de fogo desconhecem, tá? Isso é uma grande realidade às vezes desconhece que existem diferentes calibres mesmo o calibre sendo 5.5, existem diferenças de calibres existe o 5.4, o 5.5, o 5.52 e o 5.56 para cada calibre desse é utilizado um tipo de chumbo, um tipo de munição e isso é em qualquer um, pode ser no 5.5, pode ser no 6.35, pode ser no 9mm, no 38 todos os calibres têm variação de medida, todos eu não conheço nenhum que seja exato, tá? Se você me perguntar o porquê disso, eu não sei te responder às vezes é porque aquele fabricante de munição fez um contrato com aquela empresa que ela vai fazer só cano para ela, eu não sei, tá? E também se você me perguntar como é feito esse esraiamento isso é guardado sob segredo, a gente não consegue você pergunta para ela como é que é feito o esraiamento, ninguém te fala ah, como é que é feito o tratamento desse cano, ninguém te fala você pode entrar até no YouTube e ver alguns vídeos mas são poucas empresas realmente que mostram o segredo de fabricação de canos são muito poucos, então se você me perguntar porquê que eles fazem isso eu não sei te falar, eu só sei te falar assim existe sim diferença de calibres, existe diferença de medidas, tá? Mesmo o cano sendo escrito lá em 5.5, tem diferença de medidas e isso influencia em muito, em muito o seu agrupamento muito a sua precisão, por isso que você precisa saber realmente qual é o seu calibre real, tá? e saber qual a munição que você vai usar porque senão você vai ter muita dor de cabeça esse cano aqui, esse cano aqui, ele ia para o lixo pode ver que ele está bem enferrujado, está tudo detonado esse cano aqui, ele tinha 5.35 aproximadamente mas é um cano que não dá precisão? cara, não pode falar isso você não pode queimar um produto se realmente você não conhece tá? o cano, esse cano aqui, esse cano aqui para tirar chumbo leve, é uma maravilha chumbo até, por exemplo, 18, 20 grains ele agrupa tudo é um cano que você entra apreensadinho apreensadinho, uma coisa que eu vou falar para vocês você vai colocar o chumbo ali o chumbo entrou frouxo, você pode abandonar não dá precisão, tá? então toda vez que você vai colocar um chumbo ali entra arrochadinho, você pode socar o dedo que ele agrupa é incrível como é que pode tá? é claro que tem consequências de pressão por exemplo assim, na PCP tem que ter a pressão certa tudo mas geralmente quando o chumbo entra justinho ele dá agrupamento, tá? ele dá agrupamento então vamos aqui, ó esse cano ele tinha 5.38, vamos colocar assim de calibre real e esse cano eu guardei justamente para fazer esse vídeo para vocês cada esse cano aqui ia para o lixo tá? porque o que acontece? só tirar chumbo leve, então ia para o lixo então o que eu coloquei? deixei guardado aqui para fazer esse vídeo para vocês pessoal, tem como aproveitar o cano? o cano ia para o lixo então dá para se aproveitar sim se você ia jogar fora, aproveita-se o cano mas existe a ferramenta correta para fazer isso chama-se broca de escariamento essa broca de escariamento ela come de lado, pelas bordas dela e não que nem as brocas comuns que é pela frente, tá? então é uma broca cara chama-se escariador que é usado em usinagem, né? o príncipe mexe com torno, com fresa, sabe disso então uma broca dessa custa em média 150 reais tá? eu vou comprar uma broca dessa e também vou colocar isso no torno para ele fazer esse escariamento de precisão então eu fiz com uma broca comum mesmo só para vocês verem, tá? então, Cleber, você recomenda fazer isso? não, não recomendo fazer isso estou dizendo para você que existe como aproveitar esses canos, tá? ou seja, para que ele possa tirar chumos mais pesados com mais facilidade mas tem que ser a broca equipamento correto eu fiz aqui na unha na unha mas funciona é claro que tem um limite para isso mas funciona esse aqui é aquele equipamento que eu falei para vocês tem 5.38 eu vou colocar aqui, ó entrou até um pedaço e voltou vou pegar aqui a broca 5.5 ó, adentro um pouco e vai embora vou pegar a broca 5.4 ó, não foi até aqui porque foi onde eu escariei, tá? quando você faz essa escariação com a broca ele faz um ressalto ali faz um ressaltinho ali, tá? por isso que não é legal a broca bom mesmo é um escariador porque ele vai comendo e não faz esse ressalto fica show fica show mesmo por que é feito esse escariamento aqui? você coloca um chumos pesado você efetua o disparo ele ganha velocidade depois ele pega o raiamento aqui com esse pau e ele vai embora tá? ele vai embora só uma broca, tá? só que tudo isso tem um limite vou mostrar aqui para vocês aqui, ó nesse ponto aqui antes de eu passar a broca eu fiz o equipamento de um dedo de um dedo é um equipamento aqui 5 tiros é um equipamento de um dedo ok coloquei o chumos de 35 grains não saiu fui lá passei a broca 5.4 no cano e efetuei o disparo com o chumbo de 35 grains um, dois, três pegou um outro aqui e o outro eu não sei onde pegou tá? mas já saiu o chumbo então o slug tá? se eu tivesse colocado um outro chumbo que nem por exemplo o o o samyang de 32 grains eu teria feito um agrupamento perfeito tá? porque esse cano não é para tirar slug esse cano aqui é para tirar chumbo normal mesmo eu fazendo o passar da broca no cano esse cano não é para tirar slug é para tirar chumbo normal tá? ou penit então deu um tiro aqui eu tiro aqui o outro foi não sei se pegou aqui ou pegou lá tá? mas saiu isso que é interessante saiu antes não saia antes de eu passar aqui ok? eu fui ver se mudou a precisão do cano efetuei mais 10 palos aqui olha só 10 palos o agrupamento perfeito não mudou em nada o agrupamento eu passei a broca 5.4 não mudou o agrupamento com chumbo leve continua aqui e se eu colocasse o chumbo de 28 grains com 28 32 samyang por exemplo teria feito o agrupamento perfeito aí o que acontece vamos ver se atira chumbo mega pesado mega pesado que tem chumbo de acima de 40 grains poxa vida no 5.4 ele não sai você tem que passar a broca 5.5 aí meu amigo aí aceitou todos os chumbos de 50 55 grains mas qual que é o problema desses chumbos pesados eles batem atravessado bateu um atravessado aqui outro atravessado aqui outro atravessado aqui outro atravessado aqui outro atravessado aqui então todos eles bateram atravessado todos todos os chumbos acima de 40 grains vão bater atravessado primeiro que o cano não é feito para isso vamos ver se mudou o agrupamento com chumbo mega vocês podem ver aqui que eu fiz um agrupamento de quase 10 tiros aqui um pouquinho maior com o dedo então o que que eu quero dizer com isso esse cano é um cano de 5.38 que a gente abriu ele para 5.4 o cano ficou perfeito ou seja atira chumbo pesado até 35 grains vamos colocar isso que é o chumbo JSB Beast é o chumbo Samyang né que são de 32 34 grains é um cano para tirar chumbos normais ele não vai acertar chumbos de slug aqui não aceita não adianta tá ah mas quero tirar mais pesadência tem que passar a broca 5.5 só que aí aconteceu uma coisa que vocês vão ver passou a broca 5.5 sai o chumbo pesado não sai sai o chumbo pesadão só bate tudo de lado então não compensa você passar a broca 5.5 e o agrupamento com chumbo leve aumentou né então se eu realmente fosse aproveitar esse cano vou fazer um salvamento desse cano vou salvar esse cano eu só iria passar a broca 5.4 tá porque aceitaria todos os chumbos de mercado todos os chumbos de indústria que você acha que são chumbos que tem saia chumbos que são feitos para canos de árvore de ar deprimido tá então beleza ia aproveitar o cano e ia estar salvado ou seja o cano não ia por isso agora ele vai por que agora ele vai porque agora eu passei a broca 5.5 e ele ficou ruim por chumbo leve e ficou ruim por chumbo pesado então o cano já estava descartado guardei esse cano só para fazer o vídeo para você agora realmente ele vai para o lixo aí muitos de vocês vão falar assim mas e os outros canos eu tenho outro cano aqui por isso que eu gosto de caçador que a gente consegue testar os canos aqui na mesma arma com as mesmas pressões né então essa é muito bacana ó tá aqui o cano da Nitro X esse cano aqui comprei novinho zero bala zero bala esse cano e esse cano aqui é o único cano que ele é maior que 5.5 vou pegar a broca aqui 5.4 ó se eu soltar cai do outro lado se eu pegar a broca 5.5 ó ela entra quase toda ó só que eu não vou colocar lá dentro essa broca 5.5 eu tenho medo de enroscar tá se eu enroscar lá depois eu tenho que tirar com o aparelho e a broca pode danificar o raiamento então eu não vou colocar mas eu vou colocar isso aqui lá do vertido ó a broca 5.5 eu acredito que esse cano que a máquina que raiva esse cano aqui é a mesma máquina que faz o raiamento das armas de fogo deles da CBC 70 22 da CBC 80 22 tá eu acredito mas você pergunta pra eles ninguém te fala nada todo mundo fica quieto ninguém fala nada então eu não posso te afirmar mas eu acho que é o único cano no Brasil que a medida dele é maior que 5.4 ele dá certinho aqui ó que vocês podem ver ó a broca rinta quase toda tá é o único cano tá beleza é um cano bom que tem um maior que esse outro aqui ok mas também tem o mesmo problema de chumbo pesado ou seja até 35 grams ele atira ó beleza atira slug então esse cano aqui atira slug você pode colocar o slug nele que ele atira porque é um cano de maior calibre tá é um um seguro slug não enrospe slug ali então ele atira vai embora até o 35 grams quando você joga um de 50 um de 40 ele também bate lá vou mostrar vou mostrar aqui pra vocês ó vou mostrar aqui pra vocês tá aqui foram os disparos com o chumbo de 35 grams ó um dedo tá um dedo aqui de 35 grams você coloca slug maior que 40 grams ó bate de lado um, dois bate lado ok bate lado você coloca o chumbo leve que é o chumbo JSB de 18 grams olha aqui ó um dedo agrupamento então o cano da CVC nitro ele também é bom pra tirar slug mas até 35 grams passou disso começa a dar o problema de bater de lado tá então temos esse inconveniente também no cano da CVC nitro tá Cleverson e agora pessoal não tem agora cada cano foi feito com a medida e o único cano que eu conheço nacional que tem essa medida é o da nitro é o único tá mas tem um cano que a gente usa que é o cano que vai na caçadora P que em setembro ela não vai se chamar caçadora P vai se chamar caçadora mais esse cano é um cano de 27 polegadas esse cano broca de 5.4 se eu soltar vai lá do outro lado se eu pegar de 5.5 ela não aumenta tudo não se eu forçar aqui vai danificar o cano tá então vocês podem ver que esse cano a medida dele é um pouquinho menor que o da CVC nitro um pouquinho menor e é maior que os canos que você conhece no mercado e te dá um agrupamento com chumbo de 50 grams nenhum chumbo bate de lado tá aqui ó todos 5 tigas aqui nenhum bateu de lado nenhum bateu de lado então o agrupamento é perfeito né pode ser você fala assim por que que eu falo culpamento perfeito me fala qual desses outros canos fez o chumbo bater certinho assim todos os outros canos fizeram o chumbo bater de lado então esse raiamento essa medida que ele usa nesse cano aqui ficou show tá pergunta pra ele como é que ele faz você acha que ele vai contar de jeito nenhum que ele vai contar né mas o cano é de excelente qualidade tanto é que esse cano só é usado na caçadora mais em setembro de balançada caçadora mais só com esse cano tá então é mais caro é mais caro é mais caro sim é um cano que custa 3 a 4 meses mais que esse outro cano aqui tá mas também você tem um cano pro resto da sua vida se você não for atirar chumbo pesado ou mega pesado você não precisa comprar um cano desse porque esse cano aqui te resolve o problema ou seja se você vai usar o chumbo comum o chumbo pélite o chumbo que você está acostumado não precisa comprar esse cano que é mais caro não há necessidade tá mas se você quer tirar chumbo pesado e mega pesado tem que partir com esse cano não tem jeito não tem jeito porque qualquer outra das opções no mercado nacional nenhum faz o que esse cano faz não conheço o cano de 24 polegadas ainda acredito que dê o mesmo resultado tá porque deve ter uma medida especial nesse cano aqui que eu não sei te falar qual é mas pessoal o que eu quero resumir aqui pra vocês é o seguinte se você ficou até aqui agora comigo vocês vão ver os esparos tudo que eu fiz aí cada cano tem uma finalidade cada cano tem uma medida e todos os canos com os chumbos que você encontra no mercado que são chumbos industriais em grande escala são bons e todos eles agrupam tá quando você quer inventar quer mudar quer usar um chumbo muito pesado quer fazer isso fazer aquilo começam as complicações você tem que começar a escolher cano escolher chumbo começa a dar mais trabalho você tem que pensar se vale a pena pra você ou não isso que você tem que colocar na sua cabeça você tem que pensar no seu bolso na sua finalidade a distância que você vai atirar qual é a energia que você quer atirar né isso você tem que ver falando desse cano aqui eu não vou jogar ele fora eu vou testar com outros chumbos agora porque eu já passei a broca nele então vamos testar com os outros chumbos também pra gente falar pra vocês se realmente tá funcionando ou não mas por enquanto muito obrigado e fiquem até o final aí desse vídeo que vai ter os esparos vocês vão ver os esparos como foi feito isso como não são vídeos longos mas vocês parecem que gostam mais do que eu né eu não tenho tanta paciência de ficar meia hora assistindo um vídeo meu porque a minha voz agora está enjoativa né mas pessoal muito obrigado e até a próxima valeu oi pessoal esse aqui é um cano de calibre de 5.38 aproximadamente tá tem aqui minha broca essa broca é uma broca de 5.4 vocês vão ver que ele não entra vou pegar aqui minha ferramentinha de 5.38 também não entra vou pegar aqui minha valeta essa valeta aqui tem 5.3 ó entra tranquilo tá vendo tá entra tranquilo eu uso pra retirar chumba vocês podem ver vou passar as outras brocas aqui só pra vocês verem que nenhuma das brocas entram tá nenhuma delas o martelo tá na boca do cano vamos fazer um teste aqui de agrupamento e se sai tá puxa o gatilho aqui bom a gente viu nada disso aqui entra ali vamos guardar pra não atrapalhar e aqui tá o chundo de 35 grams são os slugs tá aqui vamos começar os testes aqui com o Diabolô 18 grams ó tá vendo 18 grams tá aqui ok vamos fazer um teste de agrupamento aqui ó tá lá 15 passos aproximadamente por causa do sol o sol tá batendo ali ali dá 20 metros tá aqui vai dar uns uns 15 metros eu acho isso aí não eu acho que desse lado deve dar uns 15 metros eu acho ó primeiro estágio tá com 200 bar tá o chumbinho tá apertadinho vamos lá bom 5 disparos agrupou legal beleza o teste o teste aqui é o seguinte o câmera tem 5.38 aproximadamente é um pouquinho menos 5.38 em baixa potência tá lá com 190 bar vamos colocar aqui o slug de 35 grams vocês vão ver só o que vai acontecer coloquei aqui tá em baixa né em baixa não saiu vamos colocar em alta também também não saiu tanto em baixa quanto em alta não saiu agora nós vamos salvar esse canto bom primeira coisa pessoal nós temos que tirar o chumbo que está entalado aqui dentro né está entalado o chumbo aqui por isso que eu tenho uma varetinha de alumínio e vou tirar o chumbo sai aqui na ponta fica até grudado na alumínio vou mostrar vou focar os chumbos aqui porque não foi o único não tá ó ó lá fica uma marca do arraigamento ó ó lá o arraigamento e tal né mas não saiu de 35 gramas broca 5.4 ó não entra aqui e não entra assim ok ok fazer o salvamento então ok ok não precisa passar mais que isso não viu vamos soltar aqui ó agora ele entra que boa dá uma olhada ok vamos de novo porque não ficou tão bom assim não ficou com umas rebar show tá aqui os slugs de 35 gramas eu vou fechar aqui ó 5 slugs de 35 gramas para vir agora te coloquei 240 bar nela tá e vamos atirar em máxima agora ok ó o slug vai quase todinha fechou na máxima continuar aqui com o TSB de 18 gramas tá vamos ver se mudou o agrupamento lá o agrupamento não mudou em nada só que agora ela tira chumbo de 35 gramas e dá pra gente testar também o chumbo mais pesado ainda vamos ver tá com 200 bar quando aconteceu o primeiro problema vamos lá deixa só foi lá dos três dois chumbo um chumbo de 55 gramas e um de 50 gramas tá vamos ver se vai sair primeiro segundo estágio eu acho que não vai sair mas vamos não saiu bom eu já imaginava isso tá pra você tirar então de 55 gramas pra você salvar escando pra tirar de 55 gramas só passando escareador de 5.5 broca 5 broca 5.5 tá 5.4 nós já fizemos agora nós vamos pra 5.5 olha o broca ó a broca 5.4 bate ali ok chique vamos pro próximo teste coloquei mais pressão porque eu vou tirar chumbos bem pesados primeira segundo estágio tá aqui o chumbo de 55 gramas vai entrar até ali vamos lá ver eu não vi onde ele pegou lá não acho que pegou meio miolo mas acho que ele bateu de lado o chumbo e o chumbo embaixo de lado não pegou isso aqui é de 50 nem entra tudo pegou de lado também só depois que vem na filmagem lá porque eu não sei onde pegou não acho que pegou bem embaixo puxa um bagulho que eu só pego de lado 35 gramas não tem um pego não mas ou pega com bom testamos de 55 de 50 e de 35 vamos voltar agora para o diabolo de 18 grans vamos ver se esse ajuste mudou o ponto de impacto vamos lá vamos lá vamos lá lindo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 20 polegadas e aqui é a entrada, ó. Broca de 5.5, ó. Ele já entra todinho, ó. Não preciso nem colocar de 5.4. Vou colocar de 5.4 pra vocês aí, ó. 5.4 fica... Ó, se eu soltar, cai lá do outro lado, ó. 5.4 caiu do outro lado. 5.5 eu não vou soltar que pode ir, mas ela vai toda, ó. Tá vendo? Esse cano aqui não foi escaleado, não foi nada. Se eu colocar aqui, ó. Tá vendo? E vamos colocar aqui o cano da Nitro-X, ok? Tirar as bolas pretas aqui, não interessa mais. Puxar o gatinho. Então, tá aqui. Vou pegar aqui de 55, 50. E 2 de 35. Tá aqui, tá? Vamos começar pelo 55. Vocês viram que o cano, ele é de 5.5. Só lá no finalzinho que ele é um... Um 5.4... Sei lá, não dá pra saber se é 5.4, porque o 5.4 passa direto, tá? Vamos falar que tem um tipo um choque lá. Ó, o slug entra todinho. Vamos fechar. Vamos ver qual vai ser o agrupamento, como é que vai bater esse chungo lá de 55. Eu não vi se eu coloquei na máxima, tá? Agora eu vou colocar na máxima, acho que a máxima é ele. Ó, entrou todinho de 55. Ó, de 55, agora eu coloquei na máxima. Massa, vamos de 50. Eu tenho que ter o outro, né, de 50. Agora vai esse, né? Ok. Vamos ao outro aqui. Não dá pra ver um tetragrama. Vamos colocar o outro aqui, ó. 55. 55. Já bateu de lado lá. 55 eu não vi onde pegou, porque nem pegou no papel, tá? Vamos colocar aqui gordos 35, tá aqui. Um outro 35 lá. Fazer um dentro do outro. Um pouquinho só. Não dá três tiros de 55. Um pouquinho só. Ok. Esse aqui é um de 50 Vamos ver um tá batendo Não sei, não dá pra ver um bateu lá Pior que ainda tá perto Ó O de 55 e o de 50 bateu de lado Bateu de lado Mas vamos aqui Ao agrupamento Com o de 18 gramas aqui Embaixa, tá? Não vai tirar em alta não Não é preciso, senão vai fazer um barulho muito grande Não vai fazer um barulho muito grande Não vai fazer um barulho muito grande Não vai fazer um barulho muito grande A interface A interface A interface ään Vamos lá. Ocupamento muito bom, com chum de 18 granks, tá? Muito bom mesmo, tá bom? Pessoal, essa aqui é a caçadora T, que está com a válvula chinesa que eu tunei, ela foi tunada para 100 joules. Vou testar ela aqui para vocês. Um cano de 27 polegadas, esse chumbo aqui é um slug de 50 granks, com saia, com ponta oca, um chumbo feito sob encomenda pela chumbos matador, tá? E essa arma, esse cano com essas regulagens aqui, é a única arma que chumbo acima de 40 granks não bate de lado, tá? É a única, eu não conheço outra, tá? Ó, vou colocar aqui. Só de ela não bater o chumbo de lado, já vale a pena comprar essa arma que ela tira o chumbo pesado e com força. Ó, vamos no outro. O chumbo bate perfeito. E esse chumbo aqui da matador é muito bom. Ah, a arma está com 220 bar, tá? Isso aí foi de dar a linha, viu? Não, 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 não. Não, 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 não. 5 disparos. 5. Todos eles bateram alinhadinho, nenhum chumbo bateu de lado. O agrupamento está excelente, tirando uma dedada minha. Essa arma aqui é show de bola. O agrupamento está excelente, tirando uma dedada minha. O agrupamento está excelente, tirando uma dedada minha. O agrupamento está excelente, tirando uma dedada minha. O agrupamento está excelente, tirando uma dedada minha.